Ah, Rubinho, ó, estamos de volta, ansiosos para receber esse bonitão, que assim como o Caçulinha também veio de uma família musical. Acredite em mim, ele já vendeu mais de 10 milhões de discos e ao longo dos seus, vamos dizer, mais de 35 anos de carreira, embora ele tenha apenas 22 de idade, imortalizou grande sucesso, com seu jeito absolutamente único de cantar, com melodias elaboradas, marcadas por um romantismo clássico e ao mesmo tempo popular, embalando novelas, filmes, bailes e principalmente os seus shows, sempre vividos com uma emoção maior que esse estúdio aqui, meu brother, Gilead. Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu, aquele barco que vai mar afora sou eu, aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, aquela nuvem que passa lá em cima sou eu, aquele barco que vai mar afora sou eu, aquela folha que vai mar afora sou eu, aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Como eu queria ser, esse sol que lhe queima, essa roupa que cobre o teu corpo, o vento que te possui e essa água que banha você. sozinho eu poderia me aproximar de você, sem precisar confessar o que eu tento esconder, que sofrer que sofro e não é direito e venho fazendo tudo pra ninguém saber. Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu, aquele barco que vai mar afora sou eu, aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, aquela nuvem que passa lá em cima sou eu, aquele barco que vai mar afora que vai mar afora sou eu, aquela folha que vai mar afora sou eu, aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Giu, você tá bom, querido, que bom te ver. Você não sabe como eu fico feliz quando eu venho aqui, é tanta gente falando, porra, manda um abraço pro Rony, eu quero que ele venha da minha cidade. Falei, e o Rony, pra viajar agora, é difícil, meu amigo, mas que bom estar aqui. Olha, eu não sei quantos anos, na verdade, de carreira você tem, Giu. São 36, 36, já passaram os 35, né? E por que eu falei 35? Eu digo, será que tem, porque eu não vou me esquecer nunca disso na minha vida. Tinha um apresentador que era meu querido amigo, que era o Flávio Cavalcante. Ele chegou e disse, Rony, acho que um dos maiores talentos que o Brasil vai conhecer, vem ao programa hoje. Era você e você cantou essa música. Pois é, você me contou essa história, eu fiquei muito comovido, porque eu sei, você faz parte da história da nossa música, da nossa televisão. Que sou eu, pelo amor de Deus. E o Flávio era, adorava você, como todos os grandes amigos, Silvio, e nesse dia foi muito especial pra mim. Foi o primeiro programa que eu apareci. Foi, mas já arrasando com essa música. Eu tava ouvindo com o Cassolinha agora que o texto dessa canção é uma coisa sensacional. E a versão Gilead de 2017? Pois é, rapaz. Não, a gente tem que tá mostrando sempre e contando as histórias dessas músicas, né? Os relatos, por exemplo, dessa canção que me trouxe, eu costumo dizer que foi através dela que eu vim ao mundo, né? E com esse arranjo? É, esse arranjo já tá moderno, é um arranjo novo, né? E na versão 2017, a gente tá aí resgatando, fazendo um show por todo o Brasil, que é um convite à minha voz, e mostrando os grandes compositores, como você é um desses apreciadores, grandes amigos nossos, seu amigo também. E tem muitas homenagens da Gonzaguinha, Cartola, Gessé, Tim Maia, muita gente que eu tô colocando num show. E o próprio pessoal da Jovem Guarda tem alguns amigos. E eu já falei isso no seu programa uma vez, que a primeira vez que eu entrei num estúdio, me jogaram assim pra eu cantar, canta, dá o tom. Foi uma música tua, que foi uma coisa de muita ternura. Foi num programa chamado Vesperal de Atrações em Natal. E eu cantei, aliás, não cantei só a praça, cantei, escuta, meu amor, e muitos, muitos sucessos desse grande ídolo aqui da gente. Vem cá, vem cá aqui, ó. Ele tá sozinho ali. Olha aí. Não, sabe o que acontece? Eu vi o seguinte, eu vou explicar. É que quando, eu vi vocês dois aqui no intervalo, você no piano, ele aqui. Tirando um tom. Tirando um tom. Meu irmãozinho. Tem alguma coisa? Armaram? Poxa, aqui é uma responsabilidade, hein, gente? É mesmo? Irmãozão aqui, tem que mostrar a coisa boa. Vou sentar aqui e ouvir. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. E palavra por palavra, eis aqui uma pessoa, se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida, que eu estou cantando. Quando eu abrir minha garganta, e essa força tanta. Tudo aquilo que eu disser, esteja certa, você vai ouvir. Estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos, e o tremor nas minhas mãos. E o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar, e o sol molhar o meu sorriso. Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. É apenas o meu jeito de viver, o que é amar. Bravo! Bravo! Que coisa bonita. Sabe que o Gil, ele canta com o corpo inteiro. Ele se emociona, e emociona a gente. Eu fico também, você é insuportável, Gil. Olha, Rony, como eu fico feliz, eu acho que a realização da gente como artista, está aqui com você, rapaz. Pô, meu irmão, não diga isso. Gente, você está em casa, tem uma luz, uma coisa abençoada. A gente se sente em um lugar privilegiado. Pode crer. Você quer estar do lado do Gil, como eu estou agora? Você vai ter que, no dia 29 de abril, você vai ter que ir pra João Pessoa. No dia 30, também de abril, vai ter que ir pra São Bento do Norte. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. São Bento do Norte, Adirto, Romance Real. É! Estar com eles lá. Homenagem aos trabalhadores. Olha que lindo. É, verdade. Bom, e no dia 1º vai estar na terra dele. No dia 1º, aí já em Natal. Alô, Natal. 1º de maio. Está todo mundo te vendo. Todo mundo, boa de tarde. Linda cidade. Tem que ter Bonifun todo dia no Brasil todo, em todos os canais. Se você quiser saber da agenda, você vai ter que entrar nas redes sociais. É isso aí. www.gilliard.com.br. Com dois L's. Isso, e demudo. É isso aí. É isso aí. E tem arroba também? Arroba, é, gilliardemarim.com. Perfeitamente. É isso aí. Ó, você vai encerrar o programa para mim hoje. Olha, rapaz, eu perdi aqui o rumo. Fiquei... Eu viajei e realmente fiquei muito emocionado. Não mais do que eu estou, queridos. Puxa vida. Vocês sabem, estão esculhambando a música do nosso país, olha. Ô, Rony. Ainda há solução. Nenhum está perdido. Maestro permanente na nossa vida, né? É verdade. É verdade. Vou para os últimos 50 anos, tá bom? Tá bom, tá bom. Rony, pô. Vem acabar o programa para mim, olha. Obrigado. Bonitão, bonitinho. Obrigado pela parceria de sempre. Amanhã tem mais programa para a gente se encontrar às 10h30 da noite. Vê lá o que você vai fazer aqui no seu bate-canal favorito. Legal. Bom, mais uma, né? Vamos lá, essa é inédita, hein? Ele vai... Olha, veja bem, o Gil vai encerrar o programa com uma música inédita. Beleza. Um beijo, é do César Augusto. E do Cláudio Noam. Olha. Folha ao vento. Folha ao vento. Lindo. Tá aí no YouTube. Até amanhã. E olha, a gente não pode encerrar de uma maneira melhor. Obrigado. 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 Um beijo. Até amanhã. E olha, a gente não pode encerrar de uma maneira melhor.